E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03 Core. A dica é sobre como você ativar o recurso máxima economia de bateria nesse smartphone. Bateria do celular é um recurso interessante porque vai depender do tamanho da bateria, mas também deixa muitas pessoas chateadas porque acabam não atendendo a sua necessidade. Esse celular tem esse recurso que você pode fazer com que a sua bateria dure mais e é muito legal. Você vai fazer assim, você pode clicar para baixo e aí vai ter aqui algumas informações. Tem aqui o meu e-mail, aqui a parte de notificações e clica para baixo de novo. Quando você clicar para baixo, você vai notar que tem algumas informações disponíveis aqui. Você vai procurar o economia de bateria, economia de energia. Tem até uma bateriazinha ali. Posso clicar e segurar uma vez. Quando eu clicar, ele tem aqui a opção chamada aprendendo padrões de uso. Tem muitas coisas aqui. Ele vai colocando até a porcentagem que essa bateria está. Se o seu está descarregando muito e isso aí está te incomodando, você pode fazer o seguinte. Você vem aqui em economia máxima de energia. Clica nessa opção aqui. Beleza. Quando chegar nela, você vai ter aqui o modo de economia máxima de energia. E ele vai te dar aqui algumas informações para você deixar desativado o uso da rede em segundo plano. Permite que os aplicativos executados usem Wi-Fi e dados. Tem aqui umas informações aqui, mas deixa desativado. Limitador de velocidade você deixa ativado. Diminuir o brilho em 23% você deixa aqui também já o padrão. E ele vai aqui fazer esse gerenciamento e otimização. E nós vamos clicar em aplicar. Lembrando que se você gostar muito desse vídeo, esse vídeo te ajudar lá na descrição do vídeo, no comentário também fixado. E na tela final você vai encontrar uma playlist muito show de bola com outros vídeos desse aqui. Mas não vai lá agora não. Espero esse vídeo acabar. Corre lá e vai maratonar nesses outros vídeos. Beleza. Chegando aqui, vamos lá. Vamos clicar em aplicar. Cliquei em aplicar. Olha o que ele está fazendo. Está ativando o modo máxima economia de energia. Está ativando. Está ali mostrando o que ele vai fazer. Vai diminuir o brilho. Limitar a velocidade. Ativar aqui o uso da rede em segundo plano. E vai fazer várias verificações. Chegando aqui, olha o que ele fez. Já ativou o modo escuro. Deixou o celular aqui desta forma. Os aplicativos principais ali. Telefone, mensagens e config. Você pode ainda clicar no botão mais. E procurar um outro aplicativo. Eu uso muito o WhatsApp. Então, vou adicionar. Uso muito o YouTube. Vou adicionar. Se eu quero remover eles. Eu não consigo remover os fixos. Mas esses que eu coloquei, eu posso. Clico nos três pontinhos. Editar. Vai aparecer um botãozinho ali. Posso vir agora. No menos. No menos. E retiro eles. E clico em OK. E também, agora o que eu vou fazer? Deixei eles aqui. Estou usando a economia de energia. Preciso usar um outro recurso que eu quero usar agora. Agora, eu venho aqui e desativo rapidamente. Três pontinhos. Desativar a economia de energia em instantes. Ele vai desativar. Vai voltar para a outra tela. E pronto. Bem rapidamente você ativou esse modo. Que vai fazer aí com que a bateria do seu smartphone dure mais. Bom pessoal. Essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos. E até a próxima.